Deixa eu te perguntar uma coisa. No seu portfólio, você está colocando os testemunhos de seus clientes satisfeitos? Se você não está, talvez seja o momento de repensar seriamente e colocar alguns testemunhos dos clientes que você atendeu e gostaram bastante do seu trabalho. Isso vai ajudar muito a você construir a sua credibilidade no portfólio. Tem algo muito legal na comunicação que se chamam gatilhos mentais. O vídeo não é especificamente sobre isso, mas um desses gatilhos mentais é a prova. Você dá a prova de que você faz um bom trabalho. Uma das maneiras de você conseguir isso é apresentar testemunhos das pessoas que ficaram satisfeitas depois de você as ter ajudado a resolver algum problema. Então, no seu portfólio, logicamente você vai colocar ali que tipo de serviços você presta, o seu espectro de serviços, mostrar os trabalhos que você já fez. É uma das coisas principais do seu portfólio, né? Mas uma coisa que muitos não lembram e pode ajudar muito é o testemunho. Os testemunhos de clientes satisfeitos. Você falar que sabe fazer uma coisa, você falar que consegue desenvolver determinado projeto ou que é bom com determinada tecnologia, isso é uma coisa. Agora, terceiros, atestando isso que você está falando, deixando ali o depoimento e comprovando que você fez tudo certinho, tem boa qualidade técnica, tem bom atendimento, o peso é outro, é muito maior. Não é só você falando de si mesmo. Agora já são os seus clientes, já são aqueles que foram beneficiados pelos seus serviços que estão dando esse testemunho. Daí o nome, né? Eles estão atestando que você realmente sabe fazer e bem aquilo que você diz que sabe. E aí, tecnicamente falando, ou pensando na usabilidade, ou pensando na maneira de apresentar, não tem regra fixa. Você pode apresentar testemunhos da maneira que quiser. Tem gente que apresenta em vídeo, tem gente que apresenta em texto, em formato de entrevista. São várias as maneiras. Mas, basicamente, uma maneira simples, só para dar uma ideia, uma inspiração, claro, faça da maneira que você achar melhor. Mas, uma maneira bem legal seria a imagem do cliente ou o logo da empresa, dependendo da relevância, tanto faz. Às vezes, a imagem da pessoa que representa aquela empresa é até mais interessante. Vem ali teu testemunho. Um parágrafo, dois parágrafos curtos, assim, não precisa ser muito grande. Contando a respeito de como foi, né? Contratei fulano, pois tinha o seguinte problema. Foi desempenhado da melhor maneira possível e, no final, colhi esse benefício. Esse modelinho aí de testemunho é muito legal. E, no final, qualificando quem é aquela pessoa. Por exemplo, CEO da empresa X. Então, ficaria a imagem da pessoa, um pequeno texto ali, um pequeno testemunho, e a qualificação de quem é aquela pessoa. É só uma ideia, mas pode ajudar bastante. O que importa, o que realmente eu gostaria que você tirasse aqui desse vídeo, é o seguinte. Se você ainda não está trabalhando com testemunhos, se você ainda não está exibindo testemunhos de clientes satisfeitos no seu portfólio, essa é a hora de começar. E aí Obrigado.